Fala folgados, aqui é o Folkão, mais um Vamos Jogar Skyrim Special Edition. No episódio passado, nós estávamos aqui nessa grande masmorra de Dwemer, que sempre é gigantesco, né? Caramba, esse lugar é muito grande. A Serana não reapareceu ainda, e nós vamos continuar então nossa aventura em busca aí da sabedoria para preencher a tal chave, etc e tal. E a gente parou aqui, eu lembro que eu olhei lá embaixo e vi que o negócio é gigantesco demais, até me deu uma... Até me deu uma vertigem aqui. Uau, 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 calma! Beleza, vamos lá, corre, 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 que esse negócio está pegando fogo. Ahá! Armadilha de lixo. Vamos prosseguir nesse lugar macabro, sombrio e filha de uma mãe. Olá? Não, não tem ninguém aqui, beleza, várias porcarias. Tem aranhas por aqui ou não? Ah, não. Tem essa casa aqui. Essa casa são de Falmers. Tem Falmers aqui dentro? Não? Que diabos é isso? É um altar? Hum, parece brinquedo de mago. Olha só, ele senta... É... Tem algumas pernas de insetos. Isso não está legal mesmo. Não está legal nem um pouquinho. Bleeding Crown. Orange Dart Winning. Vamos pegar todas essas porcarias aqui. Oh! Serana! Eu estou ouvindo a Serana. Caracoles! Eu achei que ela tinha desaparecido, mas não. Eu acho que ela está na nossa frente, inclusive. Opa! Tem vários... Uou, 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 uou. Fuzz. Cadê meu? Eu sempre começo o Fuzz e nunca sai, né? Então tá. Fuzz. Rola! Toma! Seu pano de lixo. Falmer maldito. Toma! Você acha que esse escudo é o suficiente para parar a minha espada que suga vida? Filha da mãe. Toma! Vamos lá, mais uma. Toma! Venha! Vem cá! Errei! Carambas! Toma! 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 Você causa bastante dano, meu cara. Pare de atirar flechas em mim. Ah, tem mais uma atirando flechas em mim. Por isso que eu estou tomando bastante dano. Vamos lá! Toma! Eu fui envenenado? Caramba, tem mais um Fomber ali. Não tem importância. Eu aguento todos vocês. Você já morreu, meu caro? Toma, então. Que delícia! Caramba! Você, então, estava por aqui, Serana. E eu achando que você estava lá atrás. Tinha me deixado. Não, você estava na frente. Poxa vida. Você estava à minha frente? Você estava deixando o caminho mais seguro para mim? Alguma coisa assim? Com certeza foi bug do jogo. Ela apareceu aqui, né? Depois de desaparecida por muito tempo. Tem alguma coisa interessante aqui. Uou! Tem uma armadilha ali, ó. Eu acho. É uma armadilha? Não sei. Aqui tem mais alguma coisa? Não. Aqui dentro dessa toca. Que tal, Serana? Que tal eu e você aqui dentro, hein? Pode entrar aqui. Nós vamos. Enfim, bom. Depois. Depois, né? Depois porque tem um falmer aí que você levantou. E eu não me sinto confortável para fazer as coisas. Quando alguém olhar... Bom, não sei que seja voyeurismo. Enfim. Vamos. Opa. Aqui com certeza é um caminho secreto. Aham. Que beleza. Ao invés de passarmos por ali, nós podemos cortar o caminho aqui. Como nós somos inteligentes, Serana. Toca aqui. É nóis. Enfim. Aqui tem bastante fogo. Oh, quanto cogum... Caracos. Quanto cogumelo. Pessoal aqui gosta de uma droga. De uma... De um entorpecer. É... De um... Enfim. Cogumelo do dia, né? Aliás, vários cogumelos do dia. Eu sempre assusto com a companhia da Serana. Vamos prosseguir. Porque eu sinto que esse lugar é mais gigante do que eu imagino. Opa. Tá. Tô vendo uma bolinha vermelha ali. O que nós temos por aqui? Hum. Uma faca. Livros porcarias. Várias orelhas de Fal... Sireana. Quem que você tá atacando aí, minha cara? Vamos lá. Ah, são mais Falmers. Uh. Falmer Night Brawler. Uau, esse aqui é diferente. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá. Uou. Calma lá. Calma lá que o bicho é muito forte. Ele me deu uma pancada. Eu quase morri. Caracoles. Que bicho forte é este? Vamos usar todas essas poçõezinhas porcarias aqui. Beleza. Então tá. Vamos lá. Night Brawler, seu bicho. Toma. Para de soltar a magieira, Serana. Quantos tem aqui? Fuss. Sai daqui, seu lixo. Toma. Toma. Falmer Gloomlurker. Vocês são todos fortes, né? Nem tanto assim. Uou, 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 uou. Caramba, eu não aguento pancada de dois deles. Voltamos aqui. Vamos lá, Serana. Muito cuidado agora. São três. Toma. Deus da mãe. Vocês vão morrer. Mais uma. Toma. Pode atacar a magia em mim, cara. Dá vontade. Serana, dá uma força aí. Dá uma força aí. Caramba. Para de me atacar magia, seu porcaria. Toma. Pare. Ai, eu vou morrer de novo. Cuidado, vou. Cuidado. Recupera aqui um pouco. Malditos. Tá, é aquela magia que está me causando problema. Já entendi. Calma lá. Cadê a minha habilidade Spellbreaker? Elemental Fury? É isso aqui? Não, não é também. Qual que é aquela magia? Será que eu tirei daqui? Não é possível. O cara está vindo. O cara... O bicho está vindo, velho. O bicho está vindo. Se você sabe de onde é essa fala. Coloca nos comentários. O bicho está vindo, velho. Ah, não. O bicho está vindo. Vamos ver. Conjuration. Não é também. É poderes. Dragonskin. Absorve. Eu só posso usar uma vez por dia. Eu não usei? Eu já usei hoje? É isso? Caramba. Então tá bom. Então eu preciso usar poções mesmo. Vamos lá usar de novo aquelas poçõezinhas. Beleza. E aí? Agora é só você, cara. Hein? Não tem ninguém para te ajudar não, sua porcaria. Para de soltar magia. Para. 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 Já falei. Já falei, seu lixo. Toma. 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 É isso aí. De mano a mano você não aguenta, né? Seu lixo. Também eu sou o Dragonborn. Oi. Eu vou matar você em terceira pessoa. Vamos lá. Opa. Apertei sem aquele aqui. Vamos lá. Toma. Ah não. Esse era o... Mas peraí. Aquele ali era o... Era o Minion. Da Serana? O que é o Minion da Serana? Carambas. Perdão, Serana. Perdão. Perdão. Tá. Tem mais alguém aqui. Opa. Tem ovos. Vários ovos. Sacos de ovos. Aqui é um elevador. Caramba. Onde que a gente tem que ir aqui, meu? Tem mais ovos aqui. Ovos, ovas. Não sei. Uh. Tem um arco ali de Falmer. Não me interessa. Tem... Caramba. É uma pessoa. Achei que fosse uma estátua. Olha só o veneno poderoso aqui, hein? Carambas. Não, eu peguei... Por que que eu peguei essa... Eu nem sei o que eu peguei dela. Aparelhagem. Eu peguei alguma porcaria. Aqui. Ragged Boots. Caramba. Eu tirei a bota dela. Novas. Tá. Realmente. Tirei as botas. Uh. É isso que ia acontecer com ela, então? Aqui. O que nós temos? Cadê? Caramba. Minha mão travou. Esse Skyrim sempre bem bugado, né? Sempre bem bugado pra variar. Aqui não tem nada. Hum. Tá legal. Uou. Tem bastante coisa nessa mesa. Grass. Grass. Hawk Beak. Caramba. Um bico de águia. Várias porcarias. Não. Peguei um negócio aqui que não era pra pegar. É uma pena de escrever. Cadê? Misc. Quill. Cadê a quill? Quill. Quill. Certeza que tá aqui. Aqui. Joga fora essa porcaria. Garnet. Fragmento. Escuma. Que droga. Tá vazio essa escuma. Opa. Uma pérola pequena. Que diabos é isso? Só lixo. Tá legal. Tem mais coisas aqui. Uh. Ah. Credo. Eu achei que fosse... Isso aqui é de carne humana. Caramba. Vamos colocar aqui no fogo. Que coisa mais porca. Pega aqui então o ovo de aranha e o ovo de Khoros. Vamos prosseguir. Vamos lá, Serana. Vamos prosseguir. Uou. A gente saiu aqui. Ah. Tem uma descida. Estamos descendo cada vez mais nas profundezas da masmorra do Wemmer. Olá. Lixo. Soltando magias. Pare de soltar magias. Toma. 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 Ai, ai. Tino. Oh, oh, oh. Tá. Sabia. Fuzz. Caramba, cadê meu Fuzzroda? Cacilda. Eu sempre no... Fuzzroda. Toma. Vocês todos são meus e vão morrer. Todos vocês. Toma. Vamos. Toma. He, he, he. Seu amigo morreu já, meu cara. Meu amigo morreu. Essa aranha aqui, ela causa bastante dano, hein? Caramba. Uh. Mais alguém? Ah, ali, ó. Filha da mãe. Vamos pular aqui. Toma. He, he, he. Me dê a sua vida. Me dê a sua vida. Apesar que você... Não tem muita vida. Não, você está toda enrogada e velho, eu acho. Né? Será que isso é indício de... De velhice? O cara morreu com vergonha, olha só. Tampou a cara. Que beleza, hein? Ficou envergonhado por morrer. Pra mim, não devia, porque eu sou o Dragonborn. Eu sou extremamente poderoso. É uma honra morrer por mim, né? Olha aí. É. Morrer pela minha espada. Enfim. Vamos prosseguir. Esse lugar é bem macabro. Bom, estamos no fundo da caverna. Não é caverna, é uma masmorra, né? Aqui não tem nada. Uma masmorra do Emmer que está tomada por Falmers. Que, na verdade, eram os do Emmer, né? Porta. Beleza, eu achei que a gente fosse entrar em outra instância. Mas não. Uh. Ahá! Chegamos aqui na porta. Isso aqui é uma armadilha. É uma armadilha. Deixa eu ativar. Olha só que belezinha, né? Uh, e ela volta. Será que se eu passar aqui, ela ativa de novo? Não. Ah. Beleza. Elftand. A catedral de Elftand. Beleza. Nós vamos entrar numa catedral agora. Que isso, minha cara? Você está cortando sua mão pra quê? Você está doida? Caramba. Enfim. Beleza. Não, beijar agora não. Calma, calma. Depois a gente vai assim no particular, no privado, né? Caramba, ela chegou já querendo me beijar ali logo quando a gente passou a porta. Enfim. Na frente dos folgados, não. Né? Caramba. Vamos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Deve ter alguma coisa aqui, porque ele não ia fazer eu andar até esse lugar pra não ter nada. Ou ia. Eu acho que ia, hein? É. O jogo ia mesmo fazer isso comigo. Filha da mãe. Filha da mãe. Não. Ah. Tinha uma poçãozinha. Uma poçãozinha extrema de cura. Beleza. Bom, aqui não tem nada. Essas são mesas. E tem uma mesa. E aqui uma grade. O que é isso? Era uma prisão? Aqui era onde a gente conversava com as pessoas. Cheio de armadilha aqui. Cuidado aí, Serrana. Ah, bom. Depois a gente conversa, né? Você vai dar uma de Lidia agora? Cacilda. Toma. A Lidia é aquela tonta desse jeito, né? Toma. Toma. Você vai morrer. Você não vai fazer nada? Que delícia. Levantei o cara da espada. Muito bom. Uh, tem uma tocha aqui. Vou pegar. Porta. Opa. Carambas. Caracolos. Que... Essa masmurra não tem fim. Pelo sangue. Pelo sangue o quê? Opa. Já tô vendo ali. Já tô vendo ali. Calma, calma. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Estão vindo? Estão vindo, estão vindo, estão vindo. Eu tô aqui com o meu Unrelenting Force. Simbora. Sai da frente, Silana. Errei. De qualquer forma. Não tem problema. Vamos matar esse Palmar aqui. Toma. Ai, ai. Sua cretina. Porra de atacar a Majima, hein? E você, hein? Errou, cara. Errou. Toma. Você vai morrer, meu caro amigo. Toma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Toma. Que tal mais uma, então? Mais uma. Quanto ataque poderoso. Caramba. Não deu pra quase nada. Opa. Uma aranha. Então toma, sua aranha. Maldita. Essas aranhas do Skyrim são muito nojentas e feias. Mas demais mesmo. Uou. Tem alguma coisa aqui. Parecia uma alavanca, mas não é não. É um negócio bizarro com ossos. Não sei exatamente o que é, mas tem vários. Caramba, tem bastante ovo aqui de... Como chama? Cobras. Não, não tá falando dessa vez que tipo de ovo que é. São só ovos. Coletando todos os ovos. Aqui tem armaduras. Aqui, ó. Calriss Egg. Beleza. Beleza, mais uma aqui. Calriss Eggs. Vambora. Para de coçar a nádega aí, ó, filha da mãe. Tenha respeito com a sua invocadora. Porque depois que ela acabar a magia dela, você morre. Ah, vambora. Vambora. Ver se a gente tem como entrar neste lugar. Opa. Temos um baúzinho aqui. Haha. Achou que ia passar despercebido, baú maldito. Larari. Vai. Abriu. Excelente. 17 peças de ouro só. Tá bom. Tá bueno. Muy bueno. Opa. Nós viemos daqui, né? Tem como subir ali. Beleza. Interessante. Tem aqui também umas fogueirinhas. Caso a gente queira ficar quentinhos, né? Um com o outro, né? Serana. Mas aqui não. Aqui não. Meio desconfortável. A gente faz em casa. De gol. Gente, é... Vamos prosseguir. Tá legal. E como que a gente abre essa porcaria aqui? Com certeza deve ter alguma alavanca lá em cima, né? É óbvio que tem alguma coisa aqui em cima. Que nos faz abrir lá. Ah, olha. Ele é no chute, mas... Esse jogo aqui eu jogo há bastante tempo. Já joguei várias vezes. Zerei. Então eu conheço mais ou menos as coisas que acontecem por aqui. Dá pra meio que prever, né? Uma espada que vale 1325. Boa. Muito boa, né? Para vender. Então vai. Abre lá. Deu certo. Ah. Ah. Muito bom. Vamos lá, Serana. Vamos adentrar esse lugar aqui. Que parece estar funcionando, né? Tá girando tudo certinho. Será que tem Dwemers aqui, não? Dwemers foram extintos há muito tempo atrás. Só tem Falmers agora. Uh. São cristais? Tem cristais ali. Opa. Então. Não tem como a gente sugar a vida dele. Oh, filha da mãe. Vós. Tem como fazer isso pelo menos? Tem. Ixi, mas você é muito fraco. É um centúrio. Muito fraco. Mais uma. Mas não deu nem para o cheiro. Caramba, os Falmers são mais fortes que você, meu caro. Você tem óleo. Flawless Ruby. Opa. Isso aqui está muito bom. É uma gema. Ah. A chave de um elevador. Hum. Interessante. A chave de um elevador. Que elevador? É aquele ali que está na frente, será? Será que é um elevador aqui lá? Não sei. Uma gema grandiosa. Ebony Arrow. Não me interessa. Pois eu tenho flechas de ossos de dragão, cara. Que coisa mais maligna que isso? Coisa mais poderosa? Que uma armadura e armas e flechas feitas de ossos de dragão. Caramba, o cara é do mal, né? O cara é muito bom. Para ter uma armadura dessa. Opa. Vamos. Aqui. Foi. Foi. Aprendi. Facinho, né? Para quem abre baús de mestre logo de primeira. Opa. Heavy Armor. Vou pegar também, porque eu não sei se eu desencantei já essa habilidade. Então vamos lá. Opa. Realmente. O que nós temos ali? Vamos abrir esse portão depois. Calma lá. Não. Fica com a espada de ossos. Fica com a espada de ossos. Porque ela é muito legal. Tá. Não tem nada ali. Vamos abrir. Então... Uh. Caramba. Abrindo a minha cara o portão. Sula, vamos sair daqui. Mas é claro que você quer sair. Você quer que eu vá embora? Que eu vire minhas costas para você so... Então... Para você... Para você ter toda a glória. Caramba. Tá. Vocês... Vocês iam roubar alguma coisa aqui? Vocês... Que isso? Oh, você é fortinha? Minha cara, você não aguenta... Para de me dar escudada, sua maldita. Para de me dar escud... Você está me irritando. Humana. O nome dela é Humana. Olha só que beleza. Eu já estou vendo que você é Humana. Não precisa colocar o nome de Humana também. Então vai. Então quero ver você bloquear agora o meu golpe poderoso. Caramba. Ela bloqueia meus golpes poderosos. Que vida da mãe. Então toma. Também bloqueio você. Quer mais uma? Então toma. Humana. Filha da mãe. E você? Sulas. Toma. Toma, seu filha da mãe. Já foi. Beleza. Matamos os dois. Ah... Armadura. Que arma lixo que eles tinham. Você era um pouco mais forte que ele. Mas era porque você usava escudo, tá? Beleza. Vamos prosseguir agora. Tem alguma coisa aqui que ele ia abrir. Ah, tá. Essa... Ah... Essa é a chave que eu peguei lá do tal... Centurion. Beleza. Então tá. Agora a gente tem que colocar alguma coisa aqui. Aquele cubo. Ativar. Dwarven. O mecanismo do Dwarven. Beleza. Coloquei. Hum. Coloquei aqui. Uou, 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 uou. Calma lá, serrana. Cuidado. Cuidado que isso tá criando uma escada. Que interessante. Tá. E o que nós vamos pegar aqui agora? Black Ridge. Mas... Black Ridge é onde a gente tem que ir, não é? É, é onde a gente tem que ir. Black Ridge, beleza. Vamos lá, então. Vamos, vamos em Black Ridge. Chegamos. Aqui. Ah, eu lembro deste lugar. Aquela... Aquela bola, se eu não me engano. Oh. Quem está aí? Eu também ouvi. O que você tá vendo aí, serrana? São... Ah, tá. São mais... São mais bolas de Dwarven. Beleza, vamos matar essa bola de Dwarven. Eu lembro deste lugar na série passada. Beleza, mas eu não lembro de ter vindo por essa missão aqui. Eu vim aleatoriamente aqui, eu acho. Caramba, mandei longe essa esfera. Aquela bola, como eu ia falando, se eu não me engano, tem um dragão dentro. Calma lá. Tem um Falmer ali. Se eu não me engano, a gente grita com aquela bola, ou solta alguma coisa, tira uma flecha, né? Ali um dragão sai de dentro dela. É um negócio bizarro. É um negócio bem bizarro mesmo. Nesse lugar aqui é muito cheio de luzinhas e purpurina. Eu lembro disso também. É um local bem... Bem de mago mesmo, né? Bem de mago. Toma. Eu sei que tem magos escondidos aqui. Que gostam de sentar nesses cogumelos. Esses gigantescos. Enfim... Toma. Uou, uou, uou. Você é forte, cara? Calma. Ai, caramba. Quase que eu morri aqui sem querer. Não tava prestando atenção. Maldito. Vou usar todas essas poções aqui de novo. Quem que tá... Não é possível. É você, cara, que tá causando todo esse dano em mim? Não. Impossível. Impossível. Tem mais alguém atacando junto. Toma. Toma. Eu vou matar você em terceira pessoa de raiva. Já era. Muito bom. Excelente, Falmer. Ametista. Beleza. Veneno? Veneno. Bom, chegamos nesse lugar, então. Uou. Só que eu tô achando que eu vou deixar o restante agora pro próximo episódio. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook, não. Já é pra dar um suporte no canal. Joinha e favorita são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês tenham gostado de uma boa manhã, boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. Lararie. E aí 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 E aí